Aperte o comando Registrar Presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Laércio Neres de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Louveira, que encaminha moção de apoio nº 3 de autoria do vereador Nilson Souza da Cruz. Apoio e solidariedade ao município de Brumadinho, em razão da tragédia do rompimento da barragem do Córrego do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, vitimando centenas de pessoas, publicado no Diário do Legislativo, em 1 de março de 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposição que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de número 26 de 2019, de autoria do deputado Bosco, que requer seja formulado voto de voto de congratulações com a comunidade de tiros pelo 95º aniversário desse município. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 27 de 2019, turno único, de autoria do deputado Bosco, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Unaí, pelo 70º aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 28 de 2019, turno único, de autoria do deputado Bosco, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Uruana de Minas, pelo aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 29 de 2019, turno único, de autoria do deputado Bosco, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Itapiraí, pelo 65º aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 30 de 2019, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Serra do Salitri, pelo 65º aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 31 de 2019, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de São Gonçalo do Abaité, pelo 75º aniversário desse município. De autoria do deputado Bosco. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 32 de 2019, de autoria do deputado Bosco, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Presidente Olegário, pelos 80 anos desse aniversário. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 34 de 2019, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Matutina, pelos 65 anos desse aniversário. De autoria do deputado Bosco. As deputadas que o aprovam, que, deputado, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 35 de 2019, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade centralina, pelos 65 anos desse aniversário. De autoria do deputado Bosco. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 80 de 2019, turno único, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Luiz Gustavo Leite de Freitas. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 82 de 2019, turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para regularização urgente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da Educação Fundeb, devido ao município de Uberlândia, de autoria do deputado Elismar Prado. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 151 de 2019, turno único, de autoria do deputado delegado Eligrilo, requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para que seja revista a situação do município de Uberaba, frente ao disposto na nota técnica, número 4, SECRI-DGPUES, de 2018, que trata, entre outros assuntos, dos projetos de parcelamento do solo nos municípios turísticos. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 175 de 2019, turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Ouro Fino, pela passagem de seus 270 anos, comemorando em 16 de março de 2019. Em votação, requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 179 de 2019, turno único, de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer seja formulada a Vale, pedido de informações sobre a existência, por parte da empresa, de estudo ou medida efetiva compensatória, ao fim dos recursos tributários, advindo da paralisação das atividades dos municípios afetados, como Sarzedo, e, caso existam, que sejam relacionados. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 251 de 2019, turno único, de autoria do deputado Leonidio Boussas, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Joaquim Campos Reis, ex-prefeito de Pompéu. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Fernando Pacheco, que requer, nos termos do artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o cronograma de repasses pelo Estado dos recursos devidos aos municípios referente ao exercício de 2019. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Para encaminhar, concedo a palavra ao deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidenta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputada Rosângela Reis. Bom dia, deputada Ione Pinheiro. Bom dia aos demais que estão assistindo. E a todos que também, pela TV Assembleia, possam assistir essa comissão participar, eu queria justificar o meu requerimento feito à comissão, é no sentido de ratificar o que foi combinado, ou previamente combinado, na audiência pública que essa comissão fez, na qual participou membros do governo estadual, com prefeitos, deputados, onde o assunto que ficou em voga foi a retenção dos recursos, de repassos que o Estado fez no ano passado e nesse ano também. E lá foi dito pelo técnico da Secretaria de Estado da Fazenda que ele não tinha um cronograma, não tinha nenhuma informação para poder nortear como é que os municípios iriam poder rever os recursos que foram retidos desse governo que está no mandato atual e o do anterior. E eu entendo que o governo atual, pelo menos no que tange ao assunto da retenção dos repassos que ele fez dos municípios, ele pode fazer uma programação até porque foi dito que ele iria revogar o decreto, que também não iria mais fazer a retenção dos impostos e, até agora, não houve nenhum posicionamento, já se passou quase um mês e uma coisa que é técnica, fazer um cronograma de pagamento de um compromisso, e lá tem técnicos competentes para fazer isso, já deveria até ter sido feito a meu ver, antes da audiência, não foi colocado para nós. Então, eu quero ratificar a importância que é ter um cronograma, porque os municípios não estão aguentando a ter os seus recursos retidos de forma inconstitucional e sem nenhuma programação de futuro. Os prefeitos estão no meio dos seus mandatos e numa situação de total insegurança, então, é nesse sentido, presidente, que eu quero formalizar ao governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, que ele possa dar um cronograma, não é possível que nem isso eles vão poder fazer, haja visto que é uma coisa plausível. Então, queria justificar o requerimento nesse sentido, presidente. requerimento de autoria do deputado Carlos Pimenta, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais do regimento, seja encaminhado ao governo do Estado, pedido de providências para a advocacia geral do Estado, que apresente solução para que os municípios possam quitar compromissos de 2018 do Fundeb com recursos repassados em 2019. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva requer seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para a disposição de novas linhas de crédito que possibilitem aos municípios a realização de investimentos em obras de pavimentação em estradas rurais, já que, atualmente, as linhas de crédito disponíveis contemplam apenas investimentos em vias urbanas, porém, este tipo de crédito não expressam, atualmente, as principais demandas das cidades em votação o requerimento às deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que requer seja agendada a reunião desta comissão para a entrega do voto de congratulações ao prefeito da cidade de Itajubá, em face da decorrência dos 200 anos daquele município, oriundo da aprovação do requerimento 167-2019 que tramitou nesta comissão. Em votação, o requerimento as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Nesta oportunidade, passo à presidência a deputada Ione Pinheiro para apresentar requerimentos de minha autoria. Passo à deputada Rosângela Reis para a leitura dos mesmos. Sra. Presidenta, apresento o ofício de minha autoria que seja realizada audiência pública para debater a Lei 22.381 de 2016 que dispõe sobre a política estadual de diversificação produtiva dos municípios mineradores. Em votação, o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Presidenta, gostaria só de esclarecer o requerimento. Esse requerimento, presidenta, é oriunda de uma lei de minha autoria que foi aprovada aqui nesta casa e que hoje os municípios estão sofrendo muito com a situação das barragens. E este requerimento vem estabelecer uma política definitiva para a diversificação produtiva desses municípios, que esses municípios não fiquem independentes apenas da mineração, que o recurso da taxa do SEFEM sejam direcionados para investimentos, para estabelecer novas vocações para os municípios de geração de trabalho e renda. Então, é um projeto de lei importante, mas que nós também temos que tirar esse projeto de lei do papel para que possamos dar para ele a efetividade que precisa e que esses municípios não ficam dependentes apenas da mineração. O que acontece? A empresa vai para o município, explora, deixa um forço ambiental e deixa ainda vários desempregos na cidade. E, além disso, não tem investimentos. Esses recursos são investidos em outras prioridades que os prefeitos estabelecem e que, na verdade, nós não vemos esse recurso fazer com que ele possa trabalhar novas vocações, tanto na área de serviços, da prestação de serviços, quanto em outras áreas de turismo, em outros cursos, como cursos profissionalizantes, cursos técnicos, cursos superiores. Então, nós temos que trabalhar a capacitação dessas pessoas e fazer com que essas pessoas possam encontrar novos nichos de empreendimentos. De grande relevância essa sua iniciativa, deputada, uma vez que Sarzedo hoje está sofrendo exatamente com isso. Em virtude do que aconteceu em Brumadinho hoje, Sarzedo está tendo também as suas atividades na mineração paralisadas, e o que está ocasionando perda de mais de um milhão de reais na sua economia, levando ao desemprego, uma instabilidade muito grande no município. Obrigada, presidenta. Tem um outro requerimento a ser apresentado. Passo a palavra à deputada Rosângela Reis para a devida leitura. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para que publique no Diário Oficial do Estado a situação credora dos municípios com relação aos repasses do ICMS, do Fundeb, da Saúde, do IPVA, da Assistência Social e de outras verbas dos municípios retidas pelo Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Tem outro requerimento. Passa a palavra à deputada Rosângela Reis para a leitura de novo requerimento. Senhora Presidenta, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhada ao governador do Estado pedido de informações sobre as resoluções, decisões e atas do Comitê de Acompanhamento de Fluxo Financeiro, instituído por meio do Decreto nº 47.296, de 2017, desde o dia 27 de 11 de 2017 até o dia 26 de 2 de 2019. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a palavra à deputada Rosângela Reis para a leitura de mais um requerimento. Requer seja encaminhado ao governador do Estado em Belo Horizonte pedido de informações sobre os nomes dos membros que compuseram o Comitê de Acompanhamento de Fluxo Financeiro, instituído por meio do Decreto 47.296, de 2017, desde o dia 27 de 11 de 2017 até o dia 26 de 2 de 2019. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Mais um requerimento, presidenta, que requer, nos termos regimentais, sejam encaminhadas ao governador do Estado as notas taquigráficas da segunda reunião ordinária desta comissão, que ter por finalidade debater os repassos obrigatórios pelo Estado aos municípios mineiros para conhecimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Apresento também o requerimento de número 422, de 2019, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à governadoria do Estado em Belo Horizonte, de pedido de providências para que revogue o decreto 47.296, de 2017, que criou o Comitê de Acompanhamento de Fluxo Financeiro. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Apresento também, presidente, mais um requerimento e, por ora, é o último, que requer, seja encaminhado ao governador do Estado em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as disposições repassadas pelo governo do Estado e ou pelo Comitê de Acompanhamento de Fluxo Financeiro, instituído por meio do decreto 47.296, de 2017, ao Banco do Brasil, instituição financeira oficial, responsável pela centralização e repasse dos recursos financeiros destinados aos municípios. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Para encaminhar, presidenta, posso? Para encaminhar, deputada Rosângela Rey. Presidenta, esses requerimentos todos são oriundos da última audiência pública que ocorreu aqui nesta casa que nós tivemos, que é a primeira desta comissão, ao qual nós discutimos o repasse do ICMS e do IPVA pelo Estado de Minas Gerais. E tivemos vários encaminhamentos. Nós também detectamos a situação do comitê a ser ainda constituído pelo governo do Estado, porque foi também solicitado uma reunião aqui para trazer o comitê, para que esse comitê possa explicar e esses representantes possam se apresentar a essa comissão, e a qual não teve ainda. e nós estamos aguardando esse tempo para que o governo do Estado possa constituir esse comitê. Ou, se não, é a solicitação para a revogação da lei 47296 do decreto para que esses municípios possam encontrar uma solução para receber esses repasses, que é de direito constitucional. E nós temos visto também, naquela audiência pública, que tem municípios já protocolando ações judiciais junto ao Banco do Brasil, para que o Banco do Brasil também responda a esses municípios. Dando continuidade, deputada Rosângela Reis, deputado Fernando Pacheco, ontem, em audiência com o excelentíssimo governador, doutor Romildo Zema, e o vice, doutor Paulo, mais uma vez, nós pedimos a eles a revogação do referido decreto e também que regularizasse a situação financeira de repasse aos municípios. que nós, hoje, todos nós conhecemos e sabemos que a situação é insustentável, os municípios não aguentam mais. E ouvimos da parte dele que estavam tendo negociações que iriam sentar hoje com os municípios para dar uma solução neste caso, que eu falei que já está passando da hora também de decidir, que eu acho que os municípios não aguentam mais. É direito deles e é um dever do Estado também cumprir a Constituição. devolvo a palavra à presidência à deputada Rosângela Reis. Agradeço à deputada Ione Pinheiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. todos estão recebidos na casa. Obrigado. 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 Obrigado.